É de baixo mesmo, eu juro que essa não vai dar Preciso de me enxergar e deixar cedo da luz Eu vim continuar, eu quero te dar prazer E a gente se derrubar, vou cheirar, só vou Então deixa variar Parei ao meu amor, pra que eu possa te olhar Parei ao meu amor, imagina o cabal Parei ao meu amor, pra que eu possa te olhar Parei ao meu amor, imagina o cabal Eu não sei fazer o escuro, gosto muito de olhar É de baixo mesmo, eu juro que essa não vai dar E a gente se derrubar, preciso de me enxergar Me deixar cedo, me deixar sem querer O nome pode levar Eu quero te dar prazer E a gente se derrubar, vou cheirar, só vou Então deixa variar Parei ao meu amor, pra que eu possa te olhar Parei ao meu amor, pra que eu possa te olhar Já não vou crescer, já não vou crescer, já não vou crescer